Bom, pessoal, voltamos a falar de James Bond sobre o último filme do 007, mas antes de mais nada, vou reforçar aquilo que está escrito no título desse vídeo. Esse conteúdo tem spoilers ligado no modo high power. Então, se você ainda não assistiu o filme e se incomoda com isso, para a partir daqui e vai assistir os outros vídeos que eu tenho aqui no canal. Sobretudo o do review sem spoilers, que eu vou deixar linkado aqui na descrição. E claro, não deixe de se inscrever também no canal. No entanto, pessoal, para a gente falar a respeito desse filme que tem envolvido algumas polêmicas, agora eu vou ligar a minha metralhadora de spoilers. Então, já sabe, se você se incomoda, vai lá ver o outro vídeo. Mas, vamos lá. Sem tempo para morrer, como muita gente já sabia, é o filme da despedida do ator Daniel Craig na pele do James Bond. É bem verdade que em Spector, ele já tinha dito que pararia a partir dali. E, na minha opinião, e de muitos fãs que acompanharam o filme, realmente deveria ter sido. Dizem que nem tudo é perfeito, mas aqui nesse filme, meus amigos, nós temos que dizer que 50% é, e os outros 50% é totalmente descartado. Isso é minha opinião, ok? Como eu disse no vídeo anterior, Sentei para Morrer tem um início avassalador. Ele é hiper cinematográfico, ele enche a tela, dá gosto de ver as cenas de ação, mas o problema é que ele começa a acontecer quando ele ultrapassa a barreira de James Bond para virar um romance. É isso, na verdade, que o filme se torna. Entre o próprio James Bond e Madeleine Swann. Todo mundo estava já acostumado com aquele James Bond conquistador, macho alfa, que logo depois de levar as suas conquistas para a cama, o filme virava a página e logo em seguida ele já estava pulando de prédios, dando tiros, conferindo suas engenhocas, enfim. Mas aqui não. A partir desta tal segunda metade do filme, eles passam a se preocupar em justificar a filha que eles arrumaram para o James Bond. E corta totalmente o clímax. É a mesma coisa que você está lá com a tua esposa, com a sua namorada, com o seu namorado, você está ali, o clima está esquentando, você está dando aqueles amassos, aqueles beijos, e de repente chega alguém na sala. É exatamente isso que acontece, e é realmente a cena, quando o James Bond está dando uns pegas ali, na Madeleine, e a menina deixa cair o brinquedo ali, ele olha para cima, a menina está olhando os dois. Isso resume bem, de fato, o que se torna a partir dali. Ah, e um parênteses rápido, puxa vida, eu achei de péssimo gosto lançaram um teaser, um vídeo, com a cena completa que a Ana de Armas vive com ele ali, quando ela se torna uma espécie de agente secreta em Cuba. Puxa vida, a garota já não tem, a atriz, que é maravilhosa na minha opinião, já não deram muito tempo de ter tela para ela. E ainda eles me colocam no teaser, no YouTube, a cena completa. Puts, podia ser menos, né? Bom, mas vamos lá, voltando a falar propriamente dito a respeito do filme, essa tal segunda metade, o broxante, na minha opinião, ele tem que se preocupar com essa filha que ele descobre. E também com o amor que ele deixou para trás, lá logo no início do filme, quando já começa a dar uma pista que a gente vai ver um dramalhão mexicano lá na frente. E o pior ainda, que na minha opinião, o vilão, ele tem motivações muito genéricas. Ou seja, o Sefin, que é vivido pelo Rami Malek, a única coisa que ele quer é eliminar a humanidade e se vingar da filha do Spectre, porque esse matou a família toda dele. Puts, Grilo, quantos filmes a gente já não viu que o cara vem para vingar a família, que ele vem, até então, ele é um cara revoltado para querer eliminar a humanidade. E mesmo, eu até achei interessante algumas partes lá do Poison, ou seja, do veneno que ele está criando, que infecta as pessoas, mas também não é nada assim tão novo. Ou seja, eu estou querendo dizer que, na minha opinião, faltou muito mais criatividade e para uma despedida do Daniel Craig, nessa fase do James Bond que começou a ser vivida por ele lá de 2006, merecia algo muito melhor à altura. Bom, porém, a partir do momento da fuga do James e a família que ele recém descobre, o filme toma quase ares de uma novela da Globo, né? começa a ter direito inclusive ao James Bond se curvando de joelhos ao vilão. Quando que a gente, desde a do Sean Connery, a gente ia esperar, né, essa questão. E tudo isso por causa da filha. Se não fosse a filha que arrumaram para ele no filme, eu acho que eles teriam pego um gancho muito mais amplo, né, para continuar aquela adrenalina do início do filme. Mas, sem dúvida nenhuma, agora veio um spoilerzão, o assunto principal dessa gaveta de spoilers é a morte do James Bond. Sinceramente, era algo que já começava a se desenhar previsível pelo que o filme estava apresentando até então, sem criatividade, pessoal, e acima de tudo preguiçoso. Vamos considerar isso. A direção, ela foi incapaz de pensar em algo mais sutil. Por exemplo, que eu vou citar para vocês, lá em Batman, Cavaleiro das Trevas, do Christopher Nolan, lá no final do terceiro filme, quando todo mundo esperava que o Bruce Wayne tinha morrido, ele aparece sutilmente no final com a Selina Kyle, lá em Veneza, e depois da gente ver aquela questão lá na Bate Caverna, que o cara era o Robin, ou seja, o Beike, se eu não me engano, que era o policial que estava acompanhando todo o caso, ou seja, algo criativo que foge de tudo. Como os caras estão tentando dar ênfase a essa bonde feminina, que aparece muito bem no filme, inclusive, podia ter tido uma ligação ali, certo, feito algo assim, mas não também, tipo assim, ah, e aí James Bond foi embora, você fez isso para sempre com a sua família, e ia ficar tão ruim quanto a morte do próprio James Bond, mas esse negócio de matar o James Bond deixou muito o fã frustrado, porque ele é um super-herói o James Bond, ele é um herói do serviço secreto que influenciou toda uma geração, sobretudo lá na Inglaterra, e a partir do momento que você vê, mesmo ele fazendo aquele auto-sacrifício como ele fez, você vê a fragilidade de um personagem ao qual ele foi exatamente durão a vida inteira, aí você agora começa a dar uma cara diferente para o que vem a partir de então, é fugir de fato da verdadeira cultura a qual esse personagem foi talhado. Ou seja, o diretor Cary Fukunaga poderia ter tido um milhão de alternativas se ele não tivesse sido tão preguiçoso junto com roteiristas para pensar nesse final. Não mais, meus amigos, na minha opinião, é melhor a gente ficar com aquela imagem do Bond até o filme do Spectre. E vamos deixar correr, vamos deixar isso para lá e quem sabe nos próximos filmes rebootem aí o personagem mais uma vez. Eu acredito que essa Bond feminina vai sair sim, mas vai ser um filme só, não vai ter vida longa, eu acho que eles vão fazer mais um experimento e espero que não tenha lacração que essa Bond seja tipo defensora das minorias que leve a bandeira de movimento tal e isso, aquilo, vocês já sabem muito bem o que eu estou falando, não quero entrar em detalhes aqui para não causar polêmica. Mas, de fato, eu acredito que até 2024, 2023 a gente já vai ter notícias aí de novo James Bond surgindo e que não matem esse de preferência. Bem, meus amigos, eu vou ficando por aqui, mas vou deixando a dica de outros vídeos que estão aparecendo bem aqui ao meu lado e eu só tenho a dizer que foi um grande prazer poder conversar com todos. Um grande abraço e até breve.